Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Aleluia Jesus, louvado seja Deus. Passei aqui para trazer uma palavra nesta manhã. Hoje eu vou deixar para nossas meditações, no livro de Romanos, capítulo de número 6, no seu verso 23, que vem dizer assim, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então, estamos aqui diante de uma passagem muito maravilhosa, né? Louvado seja Deus, e também uma correção muito forte, né? Louvado seja Deus, que o qual o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu servo, o apóstolo Paulo, veio, aleluia, nos despertar. Porque, irmãos, quando nós trabalhamos, a gente espera, com certeza, no final do mês, aleluia, que a gente vai receber o nosso salário, não é verdade? Aleluia Jesus. Então, a mesma coisa, Louvado seja Deus, é o pecado. Aleluia. O pecado, pode ter certeza. Sabemos que todos nós pecamos, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Porque sabemos que o salário do pecado, pode ter certeza que o pecado, ele vai ter o salário também. A pessoa, por causa do pecado, a pessoa vai ter o seu salário. Cometendo pecado, o salário é certo. E o salário é muito dolorido. Pois a Bíblia vem relatar que o salário do pecado, o salário do pecado, não tem outra coisa, gente, é a morte. Então, é muito triste isso daí. É muito triste porque, louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, já mais, como a Bíblia vem dizer, mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer, o Senhor também tem um salário. Quando a gente anda na presença de Deus, fazendo a verdadeira vontade do Senhor, nós também vamos ganhar a nossa recompensa, que é a coroa da vida. Gente, eu estou aqui gravando na casa da minha filha e aí vocês vão ouvir barulhinhos tão lindos da natureza, né? Como as cigarras cantando, como o que mais? Os pássaros cantando, muito lindo, porque aqui é um lugar muito bonito, sabe? Tem uma natureza aqui. Então, gente, é isso. Louvado seja Deus. Vamos, então, desfazer de tudo aquilo que a gente sabe que é pecado, que está... prejudicando a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Então, vamos desfazer de tudo isso, louvado seja Deus, para que a gente não venha receber esse salário tão tenebroso, esse salário tão dolorido, que será a morte eterna. e muitas das vezes é a morte física também. Além da física, depois é a eterna. Então, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus disse assim, quando Jesus dizendo, através do seu servo, apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só, gente, Deus dá esse dom, é um dom gratuito de Deus, a salvação é gratuita. Basta, então, somente a gente, louvado seja Deus, a gente, obedecer e vamos, com certeza, ter direito de entrar na cidade pelas portas, louvado seja Deus. Vamos ter direito de receber a nossa salvação, o nosso galardão. Então, não vale a pena, louvado seja Deus, a gente fazer a vontade do inimigo para depois receber o salário e ainda ir morar junto com ele. Não vale a pena. O que é que pode nos levar a ter o salário da consequência da morte eterna? É tudo que se trata aqui é pecado, com certeza. A gente sabendo que é pecado e a gente vai e comete e continua no erro, isso, com certeza, pode ter certeza que o salário vai chegar e quando chegar, não pense em você, não adianta mais clamar a Deus, não adianta mais pedir ao Senhor, porque ele já deixou bem claro o salário do pecado é a morte e se trata de uma morte eterna. A Bíblia diz que naquele dia muitos vão dizer, mas Senhor, no teu nome eu orei, profetizei, eu falei línguas, naquele teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, o outro, sempre eu falo isso, esse versículo aí, que até eu... vai questionar muitas coisas, vai questionar para Deus que serviu a Ele, que ganhou muitas vidas para Ele, pregando a palavra dEle, fazendo um monte de coisa, muitos vão questionar para Deus tanta coisa, mas a palavra do Senhor só vai ser uma só, apartai de mim, vos maldito, que eu não te conheço, pronto, acabou, não adianta. hoje a gente questiona diante do nosso Deus, Ele nos perdoa, a gente pede perdão, Ele nos perdoa, Jesus está como nosso advogado, mas naquele grande dia Ele virá como juiz, e como juiz Ele vem para julgar, gente, a martelada é certa, não pensa você, que se você não se arrepende das tuas atitudes, dos seus atos pecaminosos, você sabe que é pecado e continua fazendo, você sabe que está errado e continua fazendo, então você acha que não vai ter um acerto de conta, vai ter sim, a Bíblia diz que todas as palavras que a gente fala naquele dia também vai ser, no dia do acerto de conta, vai ser cobrado ali, irmãos, a Bíblia diz que o dia é muito grande, a gente não sabe expandir o tamanho, a Bíblia fala o grande dia, porque todos serão julgados segundo as suas obras, e o pior de tudo isso é que a gente vê a humanidade está aí, o povo está vendo, os sinais se cumprindo, Jesus mostrando que Ele está vindo para buscar a sua igreja, buscar as suas escolhidas, o povo continua fazendo o quê? A maioria, o povo não, a maioria do povo, continua nas, como diz, continua nas práticas dos seus erros pecaminosos, continua não tem nada a ver, que isso não é pecado, que ninguém tem nada a ver com a minha vida, quem manda na minha vida sou eu, que Deus Ele é poderoso, misericordioso, Ele é mesmo, claro que Ele é, quem falou para você que Ele não é? Ele é, mas quando Ele vem como juiz, não tem misericórdia, não fi, nem fi, não tem misericórdia, não adianta, não adianta, ah, mas eu fui pastor, fui missionário, fui missionário, fui pregador, fui para as ruas, para as praças, fui para isso, para aquilo, não adianta não, Ele não quer saber de nada disso, Ele quer saber da tua obediência a Ele, se você está obedecendo, será possível, você acha que Jesus ia descer da terra, na terra, para ficar alertando sobre a sua volta? Não, Ele tanto deixou da sua palavra quanto Ele deixou os seus servos, que somos nós, para estar alertando uns aos outros, pois o próprio Jesus disse mesmo que a gente pode sim corrigir o nosso irmão dentro da palavra, sim, a gente pode corrigir dentro da palavra, desde quando o Senhor diz que se a gente vê o nosso irmão pecando, ou seja, o nosso irmão pecar, a gente, né, chama, chama uma, uma ou duas ou três testemunhas, se eu não me engano, me perdoe aí se eu errei nesse sentido aí, mas Jesus manda a gente, né, conversar, e depois é assim, tem, Jesus manda exortar assim uns aos outros, está na Bíblia isso daí, e essa história, ah, mas não pode chamar a atenção, agora para a refutação, né, quando muito está fazendo aí, refutando, olha gente, eu seria a favor da refutação se eu não visse que no meio de refutações, não entrasse, como eu tenho observado, a ira, que a gente dá para perceber as pessoas que refutam, tem ódio, vem dizer que não, porque tem sim, eu seria a favor das refutações se não fosse falar mal do seu próximo, porque no momento das refutações, fala mal do seu próximo sim, então, Deus não agrada disso, então, eu sou uma pessoa totalmente contra refutações, se fossem refutações, como muitos dizem assim, um direito de resposta, ou seja, falando educadamente, com mansidão, exortando dentro da Bíblia, e tudo bem, mas do jeito que muita fazenda ir, com seu irmão, com seu próximo, e dizendo ainda que vai morar no seu sócio, se for no céu da boca da onça, porque se uma pessoa do tipo de muitos aqui, que está nessa plataforma, tem dito que é refutações, e falando mal do seu irmão, com tanto ódio no coração, que a gente dá para sentir o ódio, só não sai espuma da boca, não sei nem por que o motivo, eu acho que é por causa que essa espuma entrou tudo para dentro dos pulmões, porque uma hora dessas, os pulmões explode, vai sair espuma para tudo, quanto é lugar, a gente sente o ódio do coração dessas pessoas, gente, para com isso, prega o Evangelho, Jesus está voltando, ama o seu próximo, ama a ti mesmo, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, tem muitas pessoas aí, tudo que a pessoa faz, já pega logo, e apelido, colocando apelido no seu irmão, gente, isso está na Bíblia, se o nome da pessoa é João, é João, ponto final, quem é você para estar colocando apelido nos outros, se a pessoa se chama Maria, o nome dela é Maria, se o nome da pessoa é Antônia, você vai chamar ela pelo nome dela de Antônia, só quem tem o direito de mudar o nome da pessoa, vai ser Jesus, quando a pessoa ganhar a salvação, que a Bíblia diz que nós teremos um novo nome, mas esse novo nome será dado pelo nosso Cristo, e não como o nome que está fazendo aqui, ah, porque a irmã está se doendo aí, sabe porque eu não estou me doendo, não é que eu estou me doendo não, estou com dó de você, porque eu tenho certeza que em meio às refutações, entre aspas, que isso não é refutações, isso é falácia, falácia da vida dos outros, ódio, entendeu? Jesus voltar a você, meu irmão, minha irmã, você vai parar onde? Você dobrou o seu joelho para perguntar a Deus se Deus está se agradando disso que você está fazendo? Misericórdia, gente, para com isso, para com isso, porque, olha, se eu dizer a você que isso não vai te levar a lugar nenhum, eu estou mentindo, isso vai te levar sim, e eu não preciso nem te explicar para onde que você vai, né? Tem pessoas que sabem fazer refutações, eu estava prestando atenção, pesquisando sobre refutações, com o que é refutar, refutações, e eu vi o significado de refutações, como é refutar uma pessoa, mas do modo que muitos aqui têm entrado refutando o seu irmão, isso não é refutação não, isso é falação, falar mal do seu próximo, com ira, contenda, isso está levando contenda a ira, isso não chama refutação, isso chama contenda, e contenda é pecado, e o salário do pecado é a morte, entendeu? Aonde eu quero chegar? Então você já entendeu tudo, né? contenda, disserções, isso me disse, ira, ódio é pecado, e você sabe qual é o salário disso daí, você que está vivendo isso, pode ter certeza que o seu salário vai chegar, e o salário é bem fácil, simples de entender, o salário desses pecados é a morte, e a morte eterna, tem muitos que Deus permite até a morte física, e de lá para frente, só Deus sabe para onde que vai, Deus me livre, é o que eu não quero saber, né? Louvado seja Deus, o que pode separar o homem de Deus? É uma pergunta, né? O povo de Israel é separado de seu Deus por suas iniquidades, o salário que é iniquidade, irmão, iniquidade é pecado, e o salário do pecado é a morte, o salário da iniquidade é a morte, seus pecados te ficam contra eles, o Senhor Jesus intercederá e virá a Sião e redimirá os que se arrependerem, louvado seja Deus, então, se a gente se arrepende, o Senhor vai perdoar a gente, então é tempo ainda de arrependimento, tá bom? se você quiser se arrepender, eu falei que é um vídeo de 15 minutinhos, com 15 minutos eu estou parando, se você quiser se arrepender, tem tempo, Deus está falando, os sinais estão aí, gente, Jesus está voltando, viu? Cuidado, Jesus está voltando aí, eita, Jesus, mas vai Jesus a pegar? É pessoa de surpresa, viu? Misericórdia, meu Deus, e é triste a gente saber disso, é triste porque, principalmente para quem conheceu a palavra de Deus, né? Quem andou na presença do Senhor, quem disse que era de Deus, quem disse que já estava, né? Com o Seu nome escrito no livro da vida, e recebeu um não do Senhor, não será brincadeira não, aonde mais vai chorar quando vê seu filho sendo levado, né? Louvado seja Deus, sendo salvo, e não vai ter poder mais de ter contato nunca mais com seu filho, quando o filho foi embora, louvado seja Deus, para morar com o Senhor, ser arrebatado, ou ser levado pelo Senhor, e sua mãe, louvado seja Deus, ficar, né? Chorando, ou o filho também ficar chorando quando vê seus pais que sumiram, um parente, ou quando vê que seu pastor desapareceu, né? Vai ser muito dolorido para as pessoas que ficarem, louvado seja Deus, vai chorar, é, como diz, é o, é o doce amargo, não, não é essa palavra, né? vai chorar o amargo da decepção, né? É, não é o doce amargo, não tem, não tem, não tem doce amargo certo, vai chorar o amargo da decepção, sabe por quê? Vai ser triste você procurar sua mãe, seu pai, seu parente, ou, ou vice-versa, você, o filho procurar, ou a mãe procurar seu filho, não vai ser, não vai ser fácil você procurar aquela pessoa que você tanto falou mal, você julgou tanto, você acusou aquela pessoa, não vai estar mais aqui, vai estar juntamente com o Senhor, vai ser muito triste para você que não quis dar ouvido quando o Senhor sempre usou os seus servos, mostrou em visões, em sonhos, arrebatamento, dentro da palavra que é a mesma coisa, que é tudo, você, né, que, 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 coisa, tanta heresia das pessoas, heresia, 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 heresias, né, dizia que heresia, eita, já deu 15 minutos, meu Deus do céu, vou ter que parar, falou tanta coisa e dizia que era isso, era aquilo, fez tanto meme das pessoas, e daí você vai ter seu galardãozinho, não vai ser fácil, gente, Jesus vai voltar, então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, desperta tu que dorme, se Jesus está voltando, para vir buscar seus escolhidos, amém? Eu não estou aqui falando o nome de ninguém, A e B, apenas estou trazendo esse vídeo que Deus colocou no meu coração essa palavra desde que eu acordei, está no meu coração para trazer essas palavras e eu estou falando porque eu tenho o direito de falar aqui, não estou fazendo refutações, não estou aqui trazendo o direito de resposta, não estou defendendo ninguém aqui, não estou falando a palavra de Deus, amém? Então medita aí para você, Romanos capítulo de número 6, verso, o que? Romanos 6 e verso, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então tenha morte e a vida, escolha a vida hoje que é chamado Jesus Cristo, 16 minutos, vou parar por aqui, passou o minuto, mas infelizmente é assim, né irmão? Deus abençoe a todos, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo, só peço para você compartilhar, amém? Só isso, está bom demais, Deus abençoe, beijo no coração, tchau, a paz do Senhor Jesus.